Se você deseja emagrecer de uma vez por todas e não voltar a engordar e ter uma relação saudável com a comida e não chutar o balde no primeiro empecilho, nós precisamos sim falar de rotina. Mas antes, se inscreva no canal, eu sou Andresa Mori, sou nutricionista e coach de emagrecimento e já ajudei mais de 10 mil pessoas a emagrecer e melhorar a relação com a comida. Se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeo novo e assim que eu postar um vídeo novo, você é o primeiro a ficar sabendo e você fica assim ó, coladinho junto comigo para emagrecer e melhorar a sua relação com a comida. Mas nesse vídeo eu quero falar sobre rotina alimentar para você emagrecer de forma eficiente e não voltar a engordar novamente. Bom, a falta de rotina é um dos motivos pelos quais as pessoas abandonam o processo de emagrecimento, elas desistem. Sabe por quê? Você começa super empolgada, agora vai né, entrou na academia, começou uma nova alimentação, tá cortando açúcar, farinha, mas aí o que que acontece? Vem um problema em você, não se programou, você não sabe direito como agir, você chuta o balde e abandona tudo. Pois é, rotina. Nós precisamos de rotina saudável, porque é através da rotina que nós vamos desenvolver um hábito. E como é que a gente faz essa rotina? Escreva no papel, pega um papel, uma caneta e faça o exercício de você anotar como que vai ser sua rotina de um dia inteiro. Coloca lá, que horas vou acordar, eu vou disponibilizar para você nos comentar aqui na descrição desse vídeo, a minha rotina, como que está a minha rotina hoje. E essa rotina, não é porque você estabeleceu essa rotina que você tem que seguir, ela se arrisca todos os dias. Saber lidar de acordo com os imprevistos também, e não ficar fixo ali, vai ajudar também a gente a ter flexibilidade. Mas olha só, a rotina, você acorda que horas? Sei lá, acordo às sete horas da manhã, aí de sete às oito eu fico na cama lendo. Sai do celular de manhã, vai ler, busca uma literatura que vai te trazer crescimento, desenvolvimento pessoal, meditação, sei lá, alguma coisa que você goste de fazer, uma oração, mas tenha uma conexão para você dar uma relaxada logo quando acorda, porque isso vai te ajudar a desenvolver um dia mais saudável. E aí, sei lá, oito horas da manhã, café da manhã, nove horas da manhã, sair de casa para trabalhar, tal horário, horário de almoço, mais ou menos, de acordo com a sua rotina de trabalho também, a tarde, quais atividades que você tem, a noite, horário do jantar, horário de brincar com o filho, horário de dormir, quando você coloca isso no papel, você consegue distribuir todas as atividades que você tem. De repente você estuda à noite, você vai para a faculdade, você faz um curso, faz inglês, sei lá, e aí você vai avaliar como é que está a sua rotina atual e o que você pode fazer para você programar, você melhorar o seu dia. Qual é o horário que você consegue incluir uma atividade física? E aí, assim, é legal entender também que as rotinas, elas são individuais, elas precisam ser individuais, não adianta você copiar a minha rotina. Então, assim, na minha rotina hoje, eu percebo que eu ainda não consegui voltar a treinar na academia. Filho pequeno, não tem horário para deixá-lo com babá, e no horário que ele está com a babá, eu trabalho, eu atendo no consultório. Então, assim, na minha rotina, eu descobri que se eu não treinar no período da manhã, logo depois do café da manhã, provavelmente eu não vou conseguir treinar ao longo do dia. Mas mesmo assim, eu tenho uma flexibilidade, se acontecer alguma coisa, eu não pude treinar pela manhã, antes de tomar o meu banho para dormir à noite, no final do dia, eu vou fazer o treino em casa. Mas coloca no papel, isso vai te ajudar a enxergar, a visualizar e a organizar melhor o seu tempo, né? A gente está falando de gestão de tempo. E aí, dentro da sua rotina saudável, o que é legal colocar? Estabelecer um dia para você preparar as refeições. Mas tem que estar na sua rotina. Então, como que é? Na sua casa, você faz as refeições em casa, você almoça no trabalho, você leva marmita, você almoça no restaurante, você leva marmita. Então, qual é o horário? Qual é o dia que você vai cozinhar? Você vai cozinhar todos os dias, você vai cozinhar. Na minha rotina, o que eu faço? Eu preparo o almoço. Eu trabalho só no período da tarde, de manhã eu fico em casa com meu filho. Então, eu cozinho, eu preparo o almoço. Mas à noite, quando eu chego, eu chego e quero curti-lo, né? Quero ficar com ele. Então, eu não quero perder tempo na cozinha. E aí, assim, na minha rotina hoje, não cabe para a cozinha duas vezes ao longo do dia. Então, o que eu faço? Eu preparo o almoço, mas eu cozinho a mais para sobrar. Quando eu volto do trabalho à noite, meu jantar já está pronto, está lá na geladeira. Eu vou esquentar e vou comer aquilo que eu comi no almoço. O máximo que eu vou fazer é montar uma salada ou preparar um grelhado de acordo com o que eu tive no dia. Isso facilita a rotina, né? Facilita o meu dia a dia, torna tudo mais leve. Estabelecer essa rotina também no papel é muito importante para você se programar para alguma eventualidade. Porque por mais que você se programe, os imprevistos acontecem, né? Então, por exemplo, quando eu faço um panelão de sopa, quando eu faço sopa, eu cozinho um panelão mesmo. Cozinho a mais, coloco em vários potinhos, coloco uma etiquetinha e está lá. Caldo de abóbora, falso caldo verde, que eu faço com chuchu e com couve-flor, que fica uma delícia. Ou faço uma torta, uma quiche bem grande. E aí, eu porciono, coloco em potinhos, em porções individuais e congelo. E está lá no meu freezer. Então, eu sempre tenho refeições prontas no freezer. Entra na minha rotina saudável, né? Então, a gente está falando de rotina e organização. Se você se planeja desse jeito, quando aparecer o imprevisto, é muito difícil você furar, porque você já tem ali, você já tem uma programação do que pode acontecer e o que não está no seu controle, né? Por, sei lá, questão de tempo, saiu mais tarde do trabalho, teve um imprevisto, assim, você não vai se sentir tentado a pedir um delivery, né? Pedir uma pizza, um sanduíche, um hambúrguer em casa, porque você tem uma refeição que é gostosa e está prontinha ali no seu freezer, só te esperando. Então, rotina saudável. Então, estabeleça essa rotina a partir de agora e depois conta pra mim o que você achou, o que mudou na sua vida, como que você conseguiu implementar essa nova rotina. E todas as vezes que você faz a rotina e você vai seguindo a rotina, vai seguindo a rotina, rapidinho, tem estudos que mostram isso, especialistas que falam que em 21 dias é um período muito bom já pra virar um hábito. Então, faça a rotina pra isso se tornar um hábito novo, um hábito saudável. Escreve pra mim nos comentários qual hábito novo você quer seguir, implementar na sua vida neste ano. Escreve pra mim e eu quero te ajudar. Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e eu vou estar sempre aqui, toda semana, com um vídeo novo pra te ajudar a emagrecer e desenvolver uma relação saudável com a comida. Um beijo pra você, se inscreve no canal, se você não fez isso, dê seu like. Na semana que vem eu volto com mais um vídeo inédito pra você. Beijo, até lá! Tchau! 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 Tchau!